Pessoal, aproveita para deixar o like e inscreva-se no canal. Vamos à notícia! Olimpíadas. Rebeca Andrade ganha medalha de ouro e é reverenciada por Simone Baios. Rebeca Andrade entrou definitivamente para a história do esporte brasileiro. A ginasta, que em uma única edição olímpica ganhou três medalhas, bronze por equipes, prata no individual geral e prata no salto, realizou um feito histórico nesta segunda-feira, 5 de agosto. A atleta conquistou a quarta medalha, que dessa vez foi de ouro, no solo, desbancando a favorita, a americana Simone Baios. Com a conquista em Paris, Rebeca se tornou a maior medalhista do Brasil na história dos Jogos Olímpicos, somando seis medalhas no total, quatro na atual edição e duas em Tóquio 2020. Mas as surpresas não pararam por aí. Durante a cerimônia de entrega das medalhas, Rebeca Andrade foi reverenciada por ninguém menos que Simone Baios. A hipercampeã se curvou diante da brasileira, em uma imagem histórica para o esporte brasileiro, que certamente entrará para o conjunto de imagens marcantes de Paris 2024. Rebeca conquistou o ouro no solo com uma apresentação sólida, embalada por uma mistura das canções de Beyoncé e Anitta, registrando uma nota de 14.166. Simone Baios ficou com a segunda colocação, com a nota de 14.133. O Aqui Tem Notícia entende que este é um momento de grande orgulho para o Brasil. Rebeca Andrade não apenas conquistou medalhas, mas também nossos corações, e certamente seu feito promoverá o surgimento de novos talentos, deixando um legado que marcará para sempre a ginástica do nosso país. Aguardem as próximas novidades e inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal.